Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo da nossa nova série aqui no canal do episódio Ursinho, as aventuras de um ursinho, como vocês podem ver, eu estou aqui feliz E hoje temos um novo participante aqui da série, por causa de você Sai daí Guga E aí galera, beleza? Então vamos lá, vamos fazer as coisas que nós temos que fazer Porque as coisas que nós temos que fazer, as coisas que nós temos que fazer Vamos pegar item Como vocês podem ver, eu já peguei vidro, que nem eu falei que ia fazer Minerei e peguei bastante madeira Tem pedra lá no baú, lá da casinha de mineração Também fiz isso daqui Quem que abriu isso daqui? Como vocês podem ver, eu tirei a setinha aqui Pra ficar melhor pra vocês verem Pode abrir Foi mal, foi mal Ih, deixa Eu tenho couro Pode fazer uma chave aqui Usa pra fazer sua armadura, câmera Não, vou pegar esse assim que eu faço Nossa, o cara chega e já vai mandando no outro, tá ligado? É isso mesmo Fazer outro baú Eu tava pensando em a gente fazer um segundo adar agora pro Guga, né? Na nossa casinha Minha espadinha Eu tô com couro aqui, não sei que eu vou Quem me deu um couro Espera que eu ainda não te dei um couro Deixa eu guardar as coisas aqui e catar a minha espada Você mesmo? Eu fujo Eu fujo Também olha vocês, você tá quase furo aí Era pra eu tá Só que se eu criei, eu fiz uma na tesoura Chegou pra você Nesse episódio, a gente vai fazer o segundo andar pro Guga E quem sabe Eu vou pedir pra vocês comentarem aí Cada um comente o seu nick Pra gente fazer um cantinho desescritos aqui E colocar vocês, ok? Ah, por falar nisso Essas suas skin tão meio zoadas, hein? Depois eu te empresto Uma roupa de urso pra fazer Pra você se integrar, sabe? É, galera Que nem a gente esqueceu de avisar Que talvez eu possa até Ficar todos os episódios aqui É E também Ela vai ser postada no meu canal, beleza? Eu não tô gravando Eu vou postar a visão do André Do Dé E Mesmo assim Vai tá lá a playlist Com a série, beleza? Então vamos fazer o lugar pra subir Aqui no meio Ai meu coração Beleza Fazer uma escadinha Tem bastante madeira se quiser Não sei, eu tô com alguma coisa Só que eu acho que não tem um nesse baú Deve tá no outro E também eu caquei pra fazer o seu Eu vou pegar mais madura Tem machado de pedra no outro baú Eu não sei se tem de ferro Então beleza Eu queria que vocês deixassem alguns objetivos Pra gente fazer, né? Como eu já falei Mais alguns Mas o cantinho não inscrito eu vou fazer mesmo, tá? Então deixa aí o nick de vocês aí no comentário Já fala na descrição Só que a descrição é minha E eu que tenho que deixar as coisas lá Fazer de quatro blocos De altura Em cima da sua casa Eu ainda vou fazer o sol Pra ficar da linha Eu gostaria que vocês deixasse a ideia Vou ficar falando esse episódio inteiro Quer saber? Você que tá assistindo aí Pause o vídeo Pode pausar o vídeo E ir lá deixar a sua ideia Agora mesmo Eu não vou me mexer Enquanto você não deixar a sua ideia Pensando melhor Vou segurar a minha respiração até lá Tá bom Já deixou? Tomara que sim Tava Ah não Desliguei Sem querer Eu deixei na hora que eu fui abaixar o volume Aviso que como meu PC tá ruim E tem os vídeos que o som sai baixo O Google foi dito pra mim Que nem o último episódio E de todos vocês que derem ideia aí pra sério Eu vou estar sempre lembrando de Falar de vocês aqui E se vocês quiserem Eu deixo o canal na descrição Tá quebrando tudo aqui Não 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 e depois eu vou fazer um porão e um sótão para a gente. Pronto. A parte já está feita. Eu acho que não tem novo. Eu vou ter que pegar logo. Pode chamar Guga. Se você quiser. Então aqui eu escrevi. Caverna de mineração. E esse negócio aqui. Que é tipo, uou, legal. A gente vai ter que matar mazarinha para fazer uns arcos. Eu consegui... 13 flechas. A gente vai ter que pegar logo lá. Desde flechas eu tenho uma pena. Eu vou ter que pegar o meu. Só que agora eu tenho 16 flechas. Boa! Então eu vou contar para vocês. A gente vai ter que pegar aqui. E se eu... Se eu fechou. Essa era a sua missão, né? A gente está falando isso, galera. Porque... A gente estava testando um negócio. Uma vez aí ele... Subiu. Aí eu falei... Um... 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 E aí 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 Não Você vai morrer na sede Nossa Você não pode morrer na sede Quer que eu voltei pra casa pra nós dormir? Não, já eu anjei duas minhas Pra nós fazer nosso ano Tô pegando um pouco de carvão aqui Vamos fazer uns postos e espalhar pela cidade Galera Eu tava pensando em fazer tipo uma estátua gigante de pedra Que nem A gente monta as skins, sabe? Toda de pedra, porque eu consigo bastante pedra Eu acho que dá pra gente fazer Vocês dizem aí se vocês acham uma boa ideia Um lixo Ou... Mano, por que eu tô assistindo isso? Aí vocês comentem, entendeu? Você tapou um monte de roupa Você tapou um monte de roupa Você tá capaz da gente trazer Alguns outros dias aí Visitantes Não que nem um Google Porque talvez vai ter permanente Pode ver Eu sei que... Não é que se faz com um outro Vamos ver como gravar pra galera Você tapou... O que? Quem tapou aqui com madeira? Quem tapou aqui com madeira? Que verde Quem tapou aqui? Foi um outro verde Não foi um que... Tem que ver aqui Bebe Toma filha Peguei os Você não é pra casa Você explorou por aqui perto Pra ver se tem algum Bioma de neve Tem? Não Tá em casa? Não Vai pra casa Nossa, tem um zumbi aqui dentro Você deixou a porta aberta Eita pelo, que bug Vixe, velho, eu tô sem comida Não morre pra um zumbi não, porque eu tô levando comida Véi, vem logo Vixe, que você não morre pra um zumbi, ô Mano Se você não vir aí que eu vou morrer Por quê? Vision Creeper, velho Entre em casa, meu Não dá, velho, eu tô dando uma olhada zumbi aqui Ué, dois a zero pra mim, vai Vai, 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 vai E Moscou, hein, zumbi Olhei pra você também Venha, venha, venha Eu só tô com carnipode Fecha aqui, fecha aqui Já achei Pronto Vou Vamos assar ela primeiro, essa carne que eu tô aqui Que aí enche mais em você Mano, quando eu morri, aquela hora lá que tem um bug Que eu fiquei sufocado na parede Eu tinha, eu tava com Com cinco carnes Então, sua casa é lá em cima Sua parte é lá em cima Pode subir, levar sua cama Fazer o que você quiser Tô vendo, não vai dar pra nós dormir Pra ti se dar uma moléstia aqui fora Tinha ela de tudo, certo? Ah, mano, cadê suas linhas? Colocou no baú? Se eu catar um arco, eu consegui subir lá em cima Em casa Lá em cima do seu Ó, deixa a madeira aqui dentro Sempre ruim Sorte que eu fiz alguns extras Por causa disso Pronto Se eu não conseguir dormir aqui Eu vou lá pra cima Não, não dá pra dormir aqui em cima Vamos tentar dormir lá na mineração Do lado de baixo Lá em baixo Agora vamos buscar minhas flechas Já tá indo pra lá? Não Ai Tá escorrendo Toma aí, velho Toma aí Você já tá indo já? Já Eu tô encontrando a galinha Eita, que barulho Nossa O ainda bem caiu na água Ai, ai Nossa, mano Você tá indo Você é louco, você já tá aí Já? Ele tá preso Ai, ai, ai Não, não Gente, eu vou ter que diminuir a dificuldade eu vou morrer não mas eu tô com o meu coração ae matei tentando da volta fugir fazer tudo mano vou entrar em casa e vou comer tá muito largado eu consegui abrir a porta eu consegui chegar na ponte que eu fiz vai vai calma calma amém a carne a carne que eu tava esquentando eu deixei aí tô fazendo eu deixei isso na nossa peguei eu também peguei mas você encheu tudo tá cheio tô vendo aqui sorte que eu comi antes nossa eu ia ser morto por googlecraft ou parei foi mal eu fui abrir aqui ó eu acho que eu bati com a espada aí vem velho se eu não tivesse full iron mano vou acabar comendo carne de zumbi mano vamos ficar aqui eu vou subir lá em cima eu acho que agora dá pra dormir dá não só dormir nesse canto aqui ó ó viu vamos deixar nossas camas aqui em cima fazer tipo o quarto aqui em cima tá ligado a dificuldade pra descer uma escada nossa eu acho que tá muito lento nossa velho printman você tem que mostrar no vídeo eu vou mostrar pra vocês esse print que ela acabou de tirar se mexe se mexe eu sou uma bruxa nossa que lindo velho quer dizer muito engraçado mano você é louco bora e aí e aí e aí a mãe ele estourou nosso negócio velho que foi vagabundo chega me deixa eu vou falar em paz nossa velho droga legal gente mano isso não era um clipper não eu comi um filé tá foi que é carne infinita velho eu comi e se liga eu tô muito bem eu vou eu vou mostrar pra vocês o print ó vou mostrar aqui ó olhem olhem você ainda tá flutuando pronto como vocês viram eu tô flutuando deitado porque eu sou muito perguiçoso e não gosto de flutuar em pé acho que eu vou fazer uma espada de novo vou fazer mais uma porta nossa vai falando aí oh eu tô com mais duas linhas e não tá mais uma e faz isso que eu matei todos os aranhas ele ainda quer que eu faça um arco do aranhas e ele pega as minhas eu vim acho que é uma aranha vamos lá não é mais pra colocar madeira nem fechar meu caminho então vamos lá nossa meta de hoje já tomo esse combo eu ainda levei construí 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 o segundo andar ficou meio zoado mas e não não sei nossa vei aqui tem uma caverna muito louca mas eu não vou entrar porque os tinham que tabular ah é bem perigoso ver um mob e eu não ver você vê ele já tá em cima de você então então pode dar onde é que ele não tá nossa agora 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 bugou tudo mesmo velho eu não tô te vendo mais ok você deve ter ido pra onde você ainda tá deitado me deixa me deixa ver por isso que você tá nadando tá ligado aqueles nados sincronizados a rádio de costas ai que brisa deixa eu te bater pra ver se faz mal ele bate não funciona velho que feio olha o creeper ali olha o creeper o creeper você pode não os creeper tá mó rápido velho vei quase você faz eles por dia e aí e aí depois a gente faz umas tênis e aí pode matar só que elas precisam mais de ovelha porque o cantinho dos seus filhos que tô planejando e aí e aí e aí e aí com a linha da verão era pra fazer então e aí tem uma flecha aqui pera aqui zumbi pera o mano tem uma caverna aqui vou nessa caverna aqui nessa caverna aí é um buracão na parede e aí vem a minha flecha isso aqui tá bordado mano a praia deixa eu ver deixa eu ver aqui você também creeper pode explodir explodiu na água não faz o efeito trouxa você tem tesourinho ta no baú da da canela tem uma ovelha preta mata ela depois não extingiar a lã dela você tem com pó de osso você tem? ta meio lagado mas ta beleza galera se não o episódio vai ficar muito longo em off a gente eu e o ruca vamos fazer o cantinho dos skates e vocês que deixarem o like aí no próximo vídeo já vai ta o nome de vocês aqui beleza e na caso de seguir a link nas redes sociais deixar o seu like aí embaixo e comentar compartilhar o que mais tem que fazer o mais importante você da o seu like velho porque o seu like inspira a gente e seu dislike inspira a gente a conseguir mais like então qual que é a diferença da like? e também pra não esquecer os vídeos também vai ter vai ser no meu canal beleza eu vou deixar no meu canal mas tá beleza esse foi o segundo episódio talvez o terceiro saia na próxima semana eu não sei se vai ser semanal eu vou ver ainda mas quando sair aí vocês vão ver ok? porque também tem outra série que é que eu e o Guga também vamos fazer mas até lá quem sabe rapaz de alguém estar vivo eu posso morrer de dentro mas então vamos lá falou galera não esse print aqui é mais importante tchau tchau